Olá pessoal, meu nome é Tatiana Manian, eu moro aqui na Nova Zelândia e sou proprietária da Kinex. A Kinex representa a ClipperTech e a Kinklan aqui na Oceania. Eu sou tosadora há mais de 15 anos, inclusive sou uma Certified Master Grumma. Como todo profissional, a gente está sempre procurando os melhores produtos no mercado. E quando eu abri o meu primeiro salão, eu optei em usar a marca Kinklan devido à garantia e à qualidade dos produtos, o que eu já conhecia desde que eu morava no Brasil. Em 2013 eu importei a minha primeira máquina de secar, aonde levou a produtividade de Show Dogs a outro nível. Inclusive o Show Dogs hoje é um dos maiores salões de tosa na Nova Zelândia e a gente estava produzindo até 50 cachorro no dia. Uma coisa que me admira muito na marca é que eles estão sempre trabalhando, estão sempre inovando e trabalhando junto com os profissionais e eles têm muito carinho com os animais também. Hoje eu dedico meu tempo integral trazendo esse produto que eu acredito que é o melhor que tem no mercado para os profissionais tanto da Nova Zelândia como da Austrália. A companhia está completando 20 anos, que eu acredito que é 20 anos de muito sucesso e eu estou muito feliz de poder fazer parte dessa família e gostaria de parabenizar toda a equipe da Clipper Tech e todo mundo por essa marca maravilhosa que vocês têm, que vocês continuam expandindo e levando esse produto para os profissionais do mundo inteiro. Um abraço a todos e parabéns!